Olá, eu sou o Agassi e tamo aqui com mais Astro Bot, nosso jogo de realidade virtual do Robôzinho Sensacional. Galera, esse é o episódio número 7 e se você não viu os vídeos anteriores, tem um izinho aparecendo aqui em cima pra você poder clicar e assistir todos em sequência, inclusive ver os vídeos de realidade virtual. Vamos continuar? Uou, a fase se chama Buraco Fundo, terceiro mundo, segunda fase, pessoal. Vamos lá. Uou, beleza, pessoal. Vamos lá. Nosso querido robô sai ali da mente. E vamos continuar, galera, porque aparentemente a gente tá num canyon, meio deserto e tal. Deixa eu só dar uma olhada pra ver se não tem nada aqui nas nossas costas, porque vira e mexe tem algum personagem logo no começo da parada. Vamos lá, meu querido robô. Lembrando que a gente tá salvando inscritos, galera. Tô aqui com a minha listinha do número de inscritos e nomes pra gente poder salvar nessa gameplay aqui de acordo com o número de likes do vídeo passado. Eita, 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 eita. Quanto inimigo, cara. É um buraco secreto aqui da nossa pokebola quadrada aí, ó. Ó, show de bola. Maravilha, pessoal. E aí, pra você ser salvo, não esquece de deixar o seu nome aí. Pode ser seu, pode ser. Não bota nome todo. Bota só o primeiro nome. E os que tiverem com mais likes, a gente vai salvar. Inclusive, tem um inscrito ali perdido, ó. Ele tá com a bandeirinha ali. Vamos ter que dar um jeito de chegar onde ele tá. Talvez pulando por aqui, ó. Porque do lado de lá não rolou. Aqui, aqui, aqui. Opa! Aê! Primeiro inscrito que vai levar um chute na bunda pra ser salvo. Tá bem ali em cima. E é o Mário. Botaram aí, Mário. Toma isso. Vem, Mário. Muito bem, meu diabo. Tá salvo, já chegou dando tchau. E tá com o espaço do nosso controle todo pra ele, né? Daqui a pouco começa a ficar meio superlotado. Vamos muita calma aqui, pessoal. Porque, afinal de contas, a gente tem que pegar a maior quantidade de inscritos que a gente conseguir resgatar. Toma isso. Muito bem. E isso aqui também é a plaquinha de perigo. Eu rio na cara do perigo. Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma socada de cabeça nesse ponto. Ok. Tá tranquilo. Muito bom. E aí a gente progride pro lado de cá, velho. Moedão é conosco mesmo. Ó. É só deixando alguns avisos ali, tipo, perigo, perigo. E tem alguma coisa aqui, tipo, buraco enquanto você estiver andando. Eu, como sábio ser humano, que só vai ignorar completamente esses avisos. E vamos continuar aí. Muito provavelmente a gente vai se arrepender em breve. Mas, tamo aí. Tamo aí. Eita. Eita. Agora eu entendi por que buraco fundo. Porque, literalmente, a gente caiu no buraco fundo. Meu Deus. Olha isso. Olha lá. Oi. Olha o cabeleão ali, velho. Descobriram. Olhando cindamente pra cima, né? Quem não ia olhar pra cima depois que acabou de cair? Olha lá. É tão profundo que não dá nem pra ver a altura desse buraco, cara. Não dá pra ver nem a luz no fim do túnel. Então a gente tá bem estragado aqui, né? Oi. Ai, pelo menos tamo bem. Tamo vivo, tamo tranquilo, né? Os males o menor. Como a gente vai sair daqui? Não sei. O que aconteceu com o último robô que teve aqui? Olha lá. Ele é esqueleto robótico. Chuta ele aí com o respeito que a gente tem. E vamos pegar essas florzinhas aí. Parece que faz manequim, ó. Temos só música... Plantas musicais. Eita! Da onde vocês surgiram, meus queridos? A entrada da pedra ali. Opa, olha aqui. Nossa, que tenebroso, cara. Muito tenso. Morreu tanto de robô assim. Chuta eles pra ver o que acontece. Parece... Ah! Tem um escrito ali atrás dos cadáveres. Coisa mórbida e bizarra, mas tudo bem. O próximo escrito é o Luide. Olha, só botaram o Mario e o Luide e vocês deram o like nisso. Então, Luide, vem pra cá. Muito bom. Já tá salvo, tá na nave. Lembrando que muitos de vocês foram salvos nas gameplays passadas. E tem um monte de inscritos na nave já, velho. Esperando aí pra poder nos ajudar quando a gente chamar. Para atender... Eita! Atenderam chamada dos inscritos. O que é isso? É uma nareba da parede aqui, velho. Ah, posso botar o controle nesse suposto nariz. Vai, controle. Chega aí. Você só não tá chegando, né? Como é que eu boto o controle? Aê! Muito bom. A leitura aqui... Nossa, o que é isso? Um bom de morcego, bicho. Meu irmão. Mas eu sou robô. Os morcegos desapareceram, né? Eu não temo. Vamos lá. Mais bolas quadradas. E esse inimigo vermelho aqui que não nos oferece risco nenhum. Primeiro checkpoint. Nossa, começou. Começou, velho. Olha o tamanho dessa bola que tá aqui. Ela vai tentar nos matar. É a musiquinha. Ai! Aparentemente eu quebro. Ai! Meu Deus! Tá, vamos sair daqui. Aparentemente eu quebro quando esses negócios passam por mim. Tem um esquema perdido ali, galera. A gente vai resgatá-lo? Single, claro. Mas primeiro vamos pular pro lado de cá. Deixa eu ver aqui. Será que dá pra gente subir ali? Acho que a gente tem que chegar dali de alguma maneira. Seja talvez o trampolim. A musiquinha empolgante. Será que dá pra pular daqui pra lá? Como eu chego ali? Andando? Vamos tentar andar, então. Opa! Ok. Calma, 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 calma. Não prende os cânicos. Vai, 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 vai. Ah! Yes! Salvamos. Quem é o próximo inscrito a ser salvo? É o Arthur, que também conseguiu uma de like. Arthur, acho que já foi umas 15 vezes. Mas vocês deram like, né, velho? Então vai, Arthur. Se junte ao Mario e ao Luigi aí. Aí, pega, 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 pega. E pariu. E pariu. Nossa! Eu tomei o dano. Mas eu me regenero, pelo visto. O nosso robôzinho. Eita! Que vacilagem, cara! Ok. A gente foi... Ai! Ó, o controle tá dizendo ali pra gente poder apertar o quadrado, segurar e meter o socão nesse bicho aí. Pronto. Vai embora, Beyblade de Chernobyl. Ok, galera. Vamos que vamos. Hashtag Beyblade de Chernobyl. Imagina você tá vendo um Beyblade, só que ela quer te matar. Opa, opa, opa. Olha aqui, rapaz. Fora da área do jogo, como assim, bicho? Aí, ok. Porque... Achei que tinha um escrito ali atrás da caixinha, mas não tem, não. Tá. Tamo bem, tamo bem. Só ficar de olho aqui, né, galera? Olha os caras aqui. Ah! Finquinho! Meu Deus! Ah! Ah! Eu fiz tudo certinho, cara. Peguei no pulo. Ó, Beyblade de Chernobyl, que ela ainda apareceu na gameplay de novo. Peguei no pulo ali, aí tomei a maior nubagem dessa gameplay até o momento. Vamos lá. Só com esse modo de coisa aqui, que eu decorei, que tem as caixas quadradas. Ali, vamos já pular pra cá. Isso. Ficou um pra lá. Eu não vou conseguir pegar mais. Já é o vice. Toma isso, mais isso, mais isso. Beleza, aí. Finalmente, batamos geral. Já concentro o mega soco aqui pra dar um, ó. Eu sou o One Punch Bot. O robô de um soco só. Ah! Foi só falar. Foi só falar. Que coisa. Mec é trefe. Tá bom. Venha. Esqueci que eles eletrocutam, cara. Pronto. Já era centopeia robótica. Vamos bater aqui. É, rapaz. O cabeceio mesmo. Com a força de mil sóis. Lá vamos nós. Eita. Parece que tem ouro aqui, né, velho? Mas aparentemente robôs não ligam pra ouro. Temos um checkpoint lá em cima. E um inscrito perdido do lado de lá. Hum. Talvez a gente tenha que ativar o checkpoint aqui pra ver o que acontece. Ah, yes. Ok. Uh! Yay! Yes, ok. Salvamos o próximo inscrito. É o João. João também. Acho que já foi. Mas vocês deram o like nesse. Vai lá, João. Se junta aí. Muito bem. Maravilha. Toma isso. E vamos passando aqui, galera. Essa fase é meio tenebrosa, né, Leandro? Em si eu parece que tem uma bolota de ouro gigantesca que eu poderia recebê-la aqui. Que vale mais do que dinheiro, galera. Eu gostaria muito... Olha lá. Quem gostaria de ter umas bolotas gigantes de ouro dessas? Muito bom, velho. Tá, o único ouro que a gente gosta é essas moedonas aqui. Eita! Olha aqui! Nossa, velho. Os robôs aqui não duraram muito, hein? Então tá. Vamos esperar o negócio se juntar. Não! 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 Pior timing da história, cara. Tá, vamos lá. Ah! Aí de novo. Mas dessa vez eu passo bem. A música é empolgante, né, velho? Pelo menos isso. Eu pego as moedinhas de volta. Aí eu confesso pra vocês que eu fiz isso de propósito pra pegar aquela moedinha que ficou pra trás. Sério, acaso, não. Mentira. Mas a gente tem que tirar o proveito da situação tenebrosa, né, velho? Vamos lá. Ah, pra cá. Ah, meu Deus. Quase caí lá embaixo. Esse negócio das plataformas, elas estão me confundindo tudo, velho. Mas a gente consegue. Vai lá. Hum, moedão. Ok. Prestar bastante atenção. Eu acho que dá pra gente já ficar em cima do negocinho aqui esperando, ó. Vamos ver o que acontece. Ah, dá tchauzinho, dá tchauzinho, dá tchauzinho. Não, ele tá numa situação de risco, né? Opa! É, deu bom. Pelo menos liberamos. Opa, tem mais um inscrito ali, ó. Deixa eu tentar pular lá. Não deu. Não dá nem pra voltar. Ah, ó. Rapaz, tinha um negocinho ali. Que coisa interessante. Tem mais um inscrito que tá pra gente salvar. Tinha um trampolim ali. Estamos falando do Luan MT, que também ganhou aí um monte de like. Parabéns, Luan. Se junte aos outros inscritos dançarinos. E agora vá para a nave. É isso aí. Tá, mas isso aqui também, ó lá. Trampolim, pá. Eu acho que esse inscrito aqui... Ah, não, cara. Eu ia falar que esse inscrito precisava ser salvo 100% das vezes, mas não. Você pula pra cá, ó. Então, às vezes, você nem tinha visto aquele aí e o Luan ia ficar sem ir. Para a nave. Nossa, que susto. O negócio passou bem colado na minha cabeça aqui, cara. Meu Deus. Ok. Agora temos uns... Ó, parece a magia do Doutor Estranho, aquele negócio ali, ó. Vai, vamos pra cá. Soca aqui. O que tem naquele buraco? Vamos descer, né? Afinal de contas, abriu. Por que não? Vai lá. Sacar a tela. Onde ele foi? Ah, dá pra ver agora ali, ó. Tem mais um inscrito muito perdido ali embaixo. Deixa eu ver o nome do próximo inscrito. É o Everton. Everton! Ô, como é que você fez esse buraco aí, meu cara? Aí, ó. Tive até que sair da área do jogo pra poder te salvar, Everton. Meu Deus, hein, cara? Ó, 15 minutos pra sair do buraco. Esse realmente estava no fundo do poço mesmo. Vamos lá. Pro lado de cá agora, galera. Tem que ter muito cuidado aí pros pulos. Pra essa lâmina não nos perfurar. Beleza, tá bom bem. Tá tranquilo, tá bom de boa. Dá pra aproveitar esse momento aqui também. Tomara que não me perfure, porque isso é importante também, né? Você ser perfurado pela câmera é meio cabuloso. Aí, galera. Pronto. Tá salvo aqui. Aquela cabeçada maravilhosa. E, aparentemente, vamos ter um item agora. Pelo que eu tô vendo ali, a gente tem teia de aranha. Toda vez que tem teia de aranha no jogo, geralmente a gente tem um lança-chama pra meter fogo. Oh! Um shuriken, velho. Ó lá. Estrela ninja aí agora. Peça o dedo, ó lá. Tampa a estrela ninja. Inclusive lá em cima, ó. Dá pra ir? Ó. Então, pra cortar a teia de aranha, a gente vai... Ó lá. Ó. Que da hora, velho. Ela não corta de uma vez, não. Ela tem que ir cortando. E ela vai se refazendo sem ter uma aranha ali. Então tá. Vou soltar a estrela ninja a rodo agora. Só olhar o tutorial ali pra ver o que tá dizendo. Tá dizendo pra continuar soltando estrela? É isso aí. Eu sou a H-ninja. Vamos, vamos que vamos. Nossa. Grudou meu robô ali, cara. Então, teia de aranha é assim. Solta. Solta meu robô. Ele passa. Isso. Sai, cara. Você tá preso aí. Meu Deus. Que teia de aranha tenebrança. Solta aqui. Solta. Solta. Se mexe. Hã? Para. Desgruda, cara. Meu Deus. Que horrível. Vai ser assim agora. Ó, 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 ó. É isso aí. Pronto. Liberei pela fúria. É isso aí. Bate aqui. Você tá de volta. Passou por momentos tensos. Dá um tchauzinho pra todo mundo ver que você tá bem. Vai. Aí, galera. Ele tá bem. Tá bem. Podemos continuar. Nosso protagonista não desiste nunca, galera. Ele é incrível. Ali, ó. Inclusive, eu vou apelar aqui, ó. E aí, gente, destrói a teia. Soltando 500. 500 shurikens por segundo. Eu sou uma máquina mortífera. Pá. Yes. Ok. Acertamos. A parede piscou pra gente. Eu vivi para ver parede piscando para mim. Ah, que maravilha. Olha só. Uma grande armadilha está para acontecer. Ah. Falei. Falei. Mirou ali. Mirou aqui. Aê. Beleza. Tem mais alguém pra sorrir. Aqui, talvez. Aqui, assim, ó. Ah. Tá fechado. Ai. Hum. Deu bom. Deu bom. Só eu que me machuquei. Tá bem. Tá bom. Desligou. Não, cara. Para de brincar com isso. Aê. Tá vivo de novo, galera. Muito bem. Só eu que me quebrei, né? Mas tamo vivo de novo. Porque aparentemente eu tenho a capacidade incrível de regeneração robótica. Fomos espertos aí, inclusive. Eita. Ah. Não. Meu Deus. Eu tô preso num robozinho cadáver ali, velho. E agora? Como é que eu tiro a gente daqui? Ai. Um outro robozinho cadáver. Eu posso te ajudar, cara. Era pra terminar a fase. Tava tão próximo. Acho que não tem jeito da gente sair, né? Ok. Aquele salto maroto aqui pra gente evitar confusão. E... Ah, moleque. Faz cretininha, hein, velho? No finalzinho ela mata a gente assim, dessa forma. Maravilha. Passamos. O buraco foi fundo. Mas a gente superou esse buraco com bastante parcimônio. Ainda salvamos seis inscritos. Era pra ter salvo mais. Podia ter salvo os oito. Eu não vi dois. Dois inscritos ficaram pra trás aí no buraco profundo. Mas a grande bolota foi descoberta com todos os ícones pegos. Muito bem, inscritos. Dancem porque vocês merecem. Foram resgatados. Eu vim aqui no buraco mais profundo do planeta resgatar vocês. Então, me respeitem, por favor. Deixa like no vídeo se você esqueceu de dar like. Esse é o momento pra você clicar no like. Se inscrever no canal e tudo mais. Não esquece não, gente. Vamos aproveitar e prestigiar o AgazoBot. O robô que sou eu aqui, né? Que vai junto com o meu amigo aí resgatar vocês nas maus aventuras intergalácticas, tá bom? Aí, ó. 3.500 de dinheiro. Depois a gente pode refestelar lá na nave. 74 e eu tô vendo um tentáculo de... Não, tentáculo não. Uma bunda de tubarão ali. Ok, buraco. Comida de peixe. Nossa, famigerada fase da água. Vamos lá, então. Virar comida de peixe ou fazer o peixe virar comida de robô. Pensem nisso. Vamos lá. Ok. Já começa embaixo da água. Oi, jovem. Tudo bem? Se solte. A gente já tá vendo a gente ali, olha lá, viu? Robôzinho saindo da nossa mão, mexendo com o controle aqui. Fazendo uma dança de robô doido. E a gente usa meio que o snorkel, né? Uma parada pra gente poder respirar embaixo da água. Muito embora a gente é um robô. Tá com o chassi bem conservado, né, galera? Ô, vocês têm. Achei bonito a gente. O visual é maroto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque essa fase, ela tem um telão ali. E a gente continua no buraco, né? Vai mais fundo ainda pra tentar voltar. Olha lá, olha lá, olha lá. A fase, ela bota um telão na frente da gente. E atrás de mim, como vocês podem ver, tem uma caixinha que eu pude ver ali pelo telão. Mas observando. Porque eu pensei assim, eles vão botar um telão? E aí, com esse telão, o que eles vão fazer? Eles vão me distrair. E eu não vou ver isso daqui, então, ó. Pera aí. Não sei, cadê meu personagem, cara? Cadê você, ó? Tá aqui, ó. Olha lá! Tem os inscritos logo aqui de cara. Quem é você, meu jovem? É o Everton. A gente falou do Everton já? Ou a gente falou, não sei, velho. Vamos lá. Eu tô perdido. Foi o Luan. Depois foi o Everton, eu acho. Vamos salvar esse aqui. Se não for, o Everton é o Agazo. Olha lá, bichinho vindo, velho. Que massa. É o Agazo Jr. Que vocês também votaram nesse inscrito para ser salvo. Por alguma razão, tinha alguém chamado Agazo Jr. aqui. Mas tá bom. Tá salvo também, gente. Vamos lá. Opa! Ai! Temos enguias. Enguias são clássicas da fase da água. Já toma esse perrengue aí. Vai me dar umas moedinhas também, né? Já. Vamos que vamos. Essa enguiia bem suda ali. Vai tomar um dano maravilhindo porque eu tô pronto para destruí-la. Ela achou que ia me pegar. Mas achou errado, hein, guia? Porque eu estou aqui, vivão, bonito. Mas dando bem aí. Por enquanto, estamos bem, galera. Eita! Que tamanho do olho disso! Olha aí, Godzilla. Você também? Vai tomar... Ih, rapaz. Sabe que isso é o chefão da fase? É um tubarão gigantaço, né, velho? Tomara que isso não passe nos comendo. Ok. Só mais uma observada final ali. Acho que tá de boa. Podemos prosseguir. Acho que não ficou nada pra trás, não. A sensação é bem horrível, né? Da gente prosseguir e deixar as coisas pra trás. Tá, aparentemente tem um espaço vazio aqui que eu não tô vendo nada debaixo da água. É meio tenebroso. Mas vamos pegar esse moedão aqui que é a única coisa que nos resta. Nossa! Eu acho que a gente foi abduzido por um polvo. Nossa, fomos comido, velho. Uma baleia gigante. Então, realmente, é assim que você vira comida de peixe. Eu achando que a gente tinha alguma oportunidade de... Oh! Jogaram uma boia pra gente. Que interessante. Eu posso nadar agora. Ou passar pela água pra pegar aquela parada ali. Ok! Que bicho é esse que me comeu, bicho? A gente precisa saber pra saber como contrabalancear um bicho. Talvez, se eu ativar o meu spray de pimenta, eu posso fazer com que essa baleia... Não dá pra atacar. Ela comeu um pião gigante ali também. Tem umas boias aqui já pra garantir. Opa! Inimigo com boia, cara. Que isso? Como é que eu mato isso? Normal. Agora o inimigo normal. Beleza. Até os inimigos precisam de boia, né, gente? Olha lá. Estamos passando pela... Pelo famigerado... A famigerada saliva de bicho gigante do oceano. Ah! Gasmeta, melequenta... Você pode confundir com a água, mas não se engane. É saliva de monstro. Por quê? Porque eu sou a gas, o especialista de monstro. Nossa, cara! Como assim? O bicho... Ele tá ficando cabuloso, tá vendo? Ele agora tá com um espinho e ele vem correndo pra cima da gente. Ele não se contenta apenas. Agora que eu vi que é um formato de robô de pedra ali, ó. Vocês viram? Tá meio caído ali, tipo... O que eu estou fazendo? Ela tá afundando. Cadê a boia? Não, boia aí. Aí. Eu não sou ninguém sem ser um robô de boia, galera. Ah! Oh! Foi bom a gente ter feito isso. Tem um inscrito ali nessa pá, cara. Que eu tinha deixado passar toscamente. Então, é o Breno que também arrumou. Mande like aí, Breno. Venha para o resgate. Muito bem. Bom trabalho, menino. Excelente. Aliás, bom trabalho em nada. Você foi comido por um monstro, cara. E eu tive que vir ser comido pelo monstro também pra resgatar inscritos. Qual outro youtuber que é comido por um monstro pra resgatar você? Não tem, cara. É por isso que eu digo. Valoriza o canal. Divulga ele pra todo mundo. Fala, meu Deus do céu. Esse youtuber me salvou de dentro da barriga do monstro. E um outro fez isso por mim. É, pois é. Esse cara fica aí zoando. Bom. Mais nada. Tá tranquilo. Tá de boa por enquanto. Só esses dois monstros aqui que merecem um pequeno espancamento. E vamos que vamos. Eu achei que era cocô aquele negócio ali, ó. Vamos lá. Pra cá. Pra cá. Ok. Por enquanto tá bom. Eu tô sentindo que deve ter algum inscrito perdido por aqui, cara. Mas tá bom. Mais um checkpoint aí pra gente. Ah lá. Tem um inscrito ali junto com o jogador de futebol. Como a gente chega lá? Oh. Provavelmente na maré alta, hein. Ali, ó. Dá pra subir pra cá. Hum. Cuidado pra... Ai. Chuta a bola. Não vou nem terminar essa frase. Toma isso aí, ó. Pronto. Achou que... Achou que você ia me vencer? Eu sou exímio jogador de futebol mesmo na barriga de monstro, cara. Aí. Ok. Pra cá. Ó. Cuidado porque... Olha. Saga bate no pescoço, cara. Tô na praia. Uh. Que delícia. Amazinho. Aê. Pra cá. Posso pular ali. E resgatar mais um inscrito, cara. Arriscando minha vida. E a vida da minha boia. Aê. Salvamos. Uma grande chutada na bunda. A gente resgatou mais um inscrito. Chutou esse negócio pra lá. Vamos já já ver o nome do inscrito, galera. Eu não olhei aqui porque a gente tá sofrendo um ataque de uma maré alta aqui. Isso não é saudável. O inscrito que a gente resgatou se chama Jefferson. E aí, Jefferson? Como é que tá aí? Espero que esteja confortável aqui no controle do Playstation 4. Opa! Ah, olha lá o que temos ali. Eu tenho que dar uma cabeçada ali, velho. Provavelmente isso vai encher, então. Porque o negócio tá lá no teto, né? Olha lá. Pegar a bola. Tampa naquele bicho ali. Tampa ali em cima. Ok. Salvamos. Aê! Tem um inscrito meio... Tô lá. Meio despreparadaço ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tentar jogar. Eu... 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 Caramba! Jason! Meu Deus! Resgatamos até o Jason nessa brincadeira toda. Deixa eu colocar aqui. Meu checkpoint, onda! Ok. Pelo menos você tá salvo, né? Eu fico aqui embaixo da água. Aí, checkpoint. Muito bom. Mais água na cara. Opa! 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 É o Max! Max! Você está salvo agora. Vai pra nave dançar e viver altas aventuras com a galerinha da nave. Ó! Eu tenho que passar no fico, né? Você tá de boa. Ok. Só esperar a onda passar porque ela vai ficar subindo e descendo. Ah! Onda, 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 onda! Olha a onda! Du, du! Onda, onda! Olha a onda! Tic, tic! Vou te pegar! Ai! Essa é a galera do avião! Ai! O tubarão vai te pegar! Maravilha, galera! Tamo aí! Show de bola! Cantando axé e fazendo gameplay enquanto resgata os inscritos. Essa gameplay não fica mais aleatória do que isso. Muito bom! Opa! Calma que eu tô vendo ali. Tem mais um inscrito ali e ele tá com uma boinha lá em cima esperando o resgate. Calma! Esse é o resgate do inscrito. Tá começando. Mais um resgate! Aê! Beleza! Deu bom! Ai! Monstros! Toma, toma! Quem é você, meu jovem? Agora dá tempo de respirar. Vamos lá! Vamos salvar o Roger! Roger! Você tá salvo, hein, meu querido? Muito bem! Pode ir lá dançar com os outros inscritos. Ah! Roger! Olha o que aconteceu, Roger! Depois de te resgatar, eu preciso de ser resgatado. Mas calma! Calma que vai estar tranquilo! Tá de boa pra gente, galera! Calma que a gente tinha um checkpoint bem perto. Você acha, né? É só um dia bem pequenininha. Toma! Ah, velho! Que que é isso, cara? O cara tá parando ali, mas que coisa! Perdemos o timing! Tudo bem! Vocês acham que essa um dia não presta, né, velho? Olha lá! Ela esconde os perigos. Altos perigos. Vamos lá por ela? Ok! Toma isso! Já vou buscar distância. Porque agora esses inimigos estão de brincadeira comigo. Opa! Olha lá, olha lá, olha lá! Ele vem bem todo, cara! Tudo cheio dos Paranauê! Pegou as pokébolas quadradas e finalmente! Aí, joga! Chuta essa bola aqui, cara! Toma isso! Muito bem! Eu tô ouvindo barulhos! Aqui, ó! Ó! Olha esse escrito aqui, cara! É o mais engraçado da gente, velho! Olha ele! Ele tá enterrado na areia, cara! Que hilário! Quem é você? É o César! César! Néssimo momento pra brincar de areia, né, velho? Mas foi encerrado aí, ó! Resgatamos uma pica de inscritos aqui! Muito bem! Vamos lá! Tá calma nessa hora! Vamos ver se não tem ninguém enterrado aí! Tem peixe aqui agora que eu vi, velho! Aí! Chuta aí na cara dele! Muito bom! Joga muito! Joga muito! Quebra esse peixe aqui! Muito bem! Excelente! Sou futebolzeiro de primeiro escalão, cara! Tem alguém ali atrás? Não vi! Tem uma moedinha ali! E mais um ponto pra gente poder jogar a bola na galera! Como a gente vai chegar naquela moeda? Provavelmente quebrando aí, ó! Olha lá! Quando a gente quebrar ali, vai ter a barreira que vai abrir espaço! Boa! Olha lá! Show! Cuidado! Nossa! Que hondão, cara! Vou pegar uma moedinha! Eu fiquei até sem palavras! Que isso! Que isso! Ô, Zardinha! Pega aqui, ó! Checkpoint! Cadê? O tenso! É que tem um monte de água viva ali, ó! Tá bem viva, inclusive! Tem algum escrito pra gente resgatar! Para de dar choque, cara! Ai! Olha a planta na minha cara! Outra planta! Eu só sofro, né? Eu só passo pelos piores! Ah! Tem mais escrito aqui, ó! Perdidão! Este! Ai! Ai! Calma! Vamos lá! Este! É o! Renan! Vamos lá! Vamos quebrar esse pokébolão aqui! Aparentemente, um monte de robôzinhos estavam querendo ele, porque morreu um monte ali, né? Mas tá bem! Excelente, pessoal! Aí, ó! É, o robô foi embora, né? E eu? Uou! Era uma baleia, cara! Ah, é! Olha lá! E a gente tá naquela aguinha que a baleia joga pra cima, assim, ela tá tampando tudo que tava na barriga dela. Fase completa, galera! Com o resgate de todos os escritos, inclusive o escrito enterrado! Esse vai ficar pra história, galera! Qual é o escrito que foi resgatado que vocês mais gostam? E por que é o escrito enterrado? Porque ele era o mais engraçado, velho! Ah, é! Todo mundo indo embora! Tamo de volta à superfície! Resgatamos oito inscritos que tinham sido comidos pela baleia! Isso é inadmissível! Vamos ter mais cuidado aí na vida, cara! Você nunca sabe quando você vai ser comido por uma baleia, então cuidado! Principalmente no verão e nas praias! Eu não quero saber de ter que ir lá e resgatar vocês de novo, tá bom? Muito boa essa fase! Comida de peixe! Ali, ó! Todos os resgatos efetuados contra todos os cenários! Isso é lindo, cara! Que maravilha! Show de bola! Vamos ver agora o que nos resta! 3.862 inscritos resgatados! A próxima fase é a próxima árvore, mas a gente vai abraçá-la e provavelmente enfrentar o chefe desta parte na próxima gameplay! Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado, curtido e é isso aí! Valeu e tchau!